E a Operação Liderança foi deflagrada na madrugada de hoje pela Polícia Civil do Piauí, na cidade de Paulistana, para colher informações, documentos e provas sobre as contratações mantidas pelo município com uma empresa de transportes. Na decisão judicial que autorizou as buscas, também foi determinado o sequestro patrimonial e a indisponibilidade de mais de 15 milhões de reais da empresa investigada e dos donos da empresa. No trabalho, os investigadores descobriram que mesmo sem possuir patrimônio, estrutura e capacidade técnica, a empresa foi a única vencedora das sucessivas licitações com o município nos últimos anos e sempre com o objetivo de locar veículos para a administração pública, em especial para o transporte escolar. Segundo nota da Polícia Civil, só no ano de 2018, as contratações apresentaram indícios de sobrepreços da ordem de mais de 4%. Os policiais cumprem os mandados judiciais em nove alvos na cidade de Paulistana.